Música Fala galera, sejam bem vindos a bordo, sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia. Alcançamos hoje o 17º episódio do quadro Sessão Nostalgia e hoje vamos continuar falando aí da série 3 e 800, vamos falar de mais dois lotes dessa série. Se você tiver perdido algum dos capítulos anteriores, aí na descrição do vídeo tem um link com a playlist deste quadro, você vai encontrar todos os vídeos já publicados por lá. O que a gente vai ver então no vídeo de hoje nesses dois lotes de veículos da série 13 e 800? Serão 12 veículos no total, todos esses 12 carros chegaram nesta série em 2005. Cinco deles chegaram em 2005 na frota da Salutaris 0km, outros sete já faziam parte da frota da Salutaris, mas tiveram seus prefixos trocados e vieram parar aqui na série 13 e 800. Esses sete carros que já eram da Salutaris, eles tem carroceria da Marco Polo, modelo Paradiso HD, que é uma variação do Paradiso 1150, possuem chassi da Mercedes-Benz, modelo A400 RS-D e foram comprados em 1999, na gestão anterior, antes da Águia Branca assumir a gestão da Salutaris. Esses sete carros, eles faziam parte da série RJ, eles faziam linhas intermunicipais no Rio de Janeiro. A Águia Branca achou que eles eram meio subaproveitados, que eram carros de um padrão muito alto para ficar fazendo linha de duas, três horas. Então a Águia Branca sacou eles lá da série RJ e trouxe para a série 13 e 800, e aí eles passaram a fazer linhas mais longas, como São Paulo Vitória da Conquista, São Paulo Poções, que a Salutaris fazia na época, São Paulo Ponte Nova, enfim. Eles deixaram de ficar circulando só dentro do estado do Rio de Janeiro. Os outros cinco carros, eles têm carroceria da Marco Polo também, modelo Paradiso 1200 geração 6, com chassi da Mercedes-Benz modelo O500 RS-D. Esses cinco carros são os primeiros O500 que chegaram na frota da Salutaris, esses sim já comprados na gestão da Águia Branca. Uma curiosidade é que esses cinco carros também são os primeiros a terem a pintura das asas, na frota da Salutaris, e eles também têm o emplacamento original do estado do Espírito Santo. Esses carros foram comprados, eles nunca chegaram a rodar com o nome Águia Branca, mas eles foram comprados inicialmente para a Águia Branca, e quando emplacados, a Águia Branca acabou repassando eles para a Salutaris, mas eles não chegaram a circular como Águia Branca, esses cinco carros. Os prefixos começam em 13833, vão até 13844, e aí como eu falei, os prefixos estão misturados, os cinco carros que chegaram a zero quilômetro, os prefixos deles estão bem no meio dessa série. Então vamos conhecer esses carros aí na sequência, vamos ao primeiro deles, e vamos conhecer o destino desses 12 veículos que chegaram nesta série em 2005. Começamos o vídeo de hoje com o carro 13833, que tinha um astro Hydra, e reparem a característica que eu sempre comento que eu gostava nos carros da Salutaris, os vidros transparentes e essas cortinas bem chamativas em laranja. O carro 13833 também tem uma característica que eu esqueci de comentar lá na introdução, mas esses GVs aqui, esses GVs HD, eles são os únicos que têm o vidro colado, os outros carros da Salutaris, eles tinham janelas. O carro 13833 tinha um astro Hydra. Antes de chegar nessa série, ele tinha o prefixo RJ193002, né, olha ele aí na série RJ ainda fazendo linhas intermunicipais lá no Rio de Janeiro. Depois de sair da Salutaris, esse carro foi vendido para a empresa Pirapora Turismo, empresa que fica em Pirapora, em Minas Gerais, e por lá ele não tinha prefixo. Depois ele foi vendido para a empresa Moisés Júnior Tur, empresa que também fica em Pirapora, e ele segue não tendo prefixo nessa empresa. Foto agora do carro 13834, que tinha um astro Regal. O 13834, antes, tinha o prefixo RJ193005, e também era utilizado em linhas intermunicipais lá pelo Rio de Janeiro. Depois de sair da Salutaris, ele foi vendido para a empresa Novo Milênio Turismo, empresa que é do Rio de Janeiro Capital, onde ele recebeu o prefixo 2300. Depois ele foi vendido para a empresa Águia Dourada Turismo, que também fica no estado do Rio de Janeiro, onde ele recebeu o prefixo 950. E por último, ele foi vendido para a empresa Maribela Turismo, empresa que fica na cidade de Ladainha, no estado de Minas Gerais, e lá nessa empresa ele tem atualmente o prefixo 2030. Foto agora do carro 13835. Esse carro, então, é o primeiro A500 RSD da frota da Salutaris, e é a primeira compra de veículos que a Águia Branca fez para a Salutaris, embora eles tenham sido emplacados originalmente lá no Espírito Santo, nunca chegaram a rodar pela Águia Branca, então podemos considerar que essa é a primeira compra de veículos que a Águia Branca fez, de veículos zero quilômetro para a Salutaris. Uma compra tímida de apenas cinco carros, bem diferente dos investimentos maiores que a Salutaris fazia em renovação de frota antes. O carro 13835, depois de sair da Salutaris, foi vendido para a empresa JRV Locadora, empresa que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nessa empresa ele não tinha prefixo. No período que esse carro pertencia a essa empresa, ele se envolveu num acidente bem grave e inclusive na época eu achei que esse carro nem voltaria a rodar. Mas ele foi comprado por outra empresa, foi reformado e colocado na ativa de novo. Ele passou a pertencer depois à empresa Odilon Bus, que fica em Contagem, Minas Gerais. Lá nessa empresa ele tinha o prefixo 18400. Depois ele foi vendido para a empresa Transborges, empresa que fica em Teresina, no Piauí. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 0518 e atualmente ele pertence à empresa Luizitur, empresa que também fica no Piauí. Lá nessa empresa ele segue tendo o prefixo 0518. Foto agora do carro 13836, foto feita por mim na saída do terminal rodoviário do Tietê. Uma coisa que vocês vão notar daqui pra frente é que eu vou utilizar bastante fotos de minha própria autoria. Eu tenho foto de praticamente todos os G6O500 que passaram pela frota da Salutaris. O carro 13836, depois de sair da Salutaris, foi vendido para a empresa Universal Turismo, empresa que fica em Lagoa Dourada, no estado de Minas Gerais. Por lá ele não tem prefixo. Foto pra vocês agora do carro 13837. Mais uma foto feita por mim na saída do terminal rodoviário do Tietê. E esses carros, eles também são os primeiros a não ter nome de astro, né? Porque a Águia Branca passou a não utilizar mais isso. O carro 13837 saiu da Salutaris e foi vendido para o Pool Corporativo de Kamaçari, recebendo lá o prefixo 3015. Depois foi vendido para a empresa LR Turismo, que é de Nossa Senhora do Glória, em Sergipe, recebendo lá o prefixo 13000. E atualmente ele pertence à empresa Marcos Tour, empresa que é de Aracaju, em Sergipe. Por lá ele tem o prefixo 0523. Foto agora do carro 13838, que se você vem acompanhando os capítulos anteriores, talvez você se lembre que esse era meu carro favorito da frota da Salutaris. Eu cheguei a viajar nele uma vez. Essa também é uma das minhas fotos favoritas, feita na saída do terminal rodoviário de Osasco. O carro 13838, depois de sair da Salutaris, foi vendido para a empresa Fernando Turismo, que fica em São João do Paraíso, no estado de Minas Gerais, não tendo prefixo por lá. Foto agora do carro 13839, mais uma foto feita por mim na saída do terminal rodoviário do Tietê. O 13839 foi vendido para a empresa Pinguim Turismo, que fica em Feira de Santana, na Bahia, onde ele tem o prefixo 2004. Foto para vocês agora do carro 13840. Belíssima foto feita, acho que em resende, pelo ângulo, acredito que seja em resende essa foto. O 13840 aparece aí com a pintura de fretamento, que é uma exigência da Artesp, que é o órgão que regula o transporte dentro do estado de São Paulo, que a empresa tem uma pintura diferente para fazer fretamento e transporte rodoviário. Então, as duas faixas verdes indicavam os carros que faziam fretamento. Esse carro recebeu essa pintura já na gestão da Águia Branca, e vocês podem ver que a Águia Branca teve o capricho de mudar as cortinas dos carros. Como eles ficaram só com as faixas verdes, ela tirou as cortinas laranja e colocou cortinas verdes no lugar. O carro 13840 tinha um astro TAB, e o 13840 tem uma coisa bem legal. Essa foto aí, pra mim, na minha modesta opinião, é a foto mais bonita que tem no ônibus Brasil, e é uma foto do 13840. Esse carro antes era da série RJ, ele tinha um prefixo RJ193006, aparece aí com a pintura tradicional, e aí vocês podem ver que as cortinas dele antes eram laranja. Depois de sair da Salutaris, ele foi vendido para a empresa YMR Turismo, empresa que é de Salvador, na Bahia, onde ele recebeu o prefixo 2012. Depois ele foi para a empresa Máximo Tour, empresa que também é da Bahia, onde ele seguiu tendo o prefixo 2012. Depois ele foi vendido para a empresa Olímpia Transportes e Turismo, empresa que também é do estado da Bahia, nessa empresa ele não tinha prefixo. Atualmente ele pertence à empresa Frei Galvão Transportes, empresa que também é da Bahia, e lá ele tem o prefixo 1065. Foto agora do carro 13841, que tinha um astro Delta. O 13841 antes tinha o prefixo RJ193008. Depois de vendido, esse carro foi parar na empresa The Santos Turismo, empresa que é de ouro preto em Minas Gerais, recebendo nessa empresa inicialmente o prefixo 21150. Depois ele foi vendido para a empresa Santos Turismo, que é do Rio de Janeiro Capital, nessa empresa ele recebeu o prefixo 4070. Depois então ele voltou para a empresa The Santos Turismo, empresa de ouro preto, e ele voltou agora com o prefixo 21140. Atualmente ele pertence à empresa Rota VIP Fretamento e Locação, empresa que é da cidade de Ipojuca, em Pernambuco. Lá nessa empresa ele tem o prefixo 0799. Foto agora do carro 13842, que tinha um astro Canis. O 13842 antes era da série RJ e tinha o prefixo RJ193009. Esse carro, depois de sair da Salutares, foi vendido primeiro para a empresa Esplendor Turismo, que fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. Lá nessa empresa ele recebeu o prefixo 6060. E atualmente ele pertence à empresa Bel Inay Tour, empresa que fica em Serrinha, na Bahia. Lá nessa empresa ele não tem prefixo. Foto agora do carro 13843, que tinha um astro Sirius. O 13843 antes tinha o prefixo RJ193011. Esse carro, depois de sair da Salutares, foi vendido primeiro para a empresa Dudas Turismo, que é do Rio de Janeiro Capital. Nessa empresa ele recebeu o prefixo 1040. Depois ele foi para a empresa Almeida e Filho, essa empresa de Abre Campo, em Minas Gerais, recebendo lá o prefixo 550. E atualmente ele pertence à Transreal, empresa que é de Carangola, em Minas Gerais. Lá nessa empresa ele tem o prefixo 3062. Foto agora do carro 13844, que tinha um astro Águia. O 13844, na Série RJ, era o 193012. Depois de sair da Salutares, ele foi para a empresa HD Turismo, empresa que é de Saquarema, no Rio de Janeiro. Lá ele recebeu o prefixo 0533. Depois ele foi para a empresa JV Turismo, que é de Montes Claros, lá no norte de Minas. Lá nessa empresa ele não tinha prefixo. E atualmente ele circula por aí sem identificação. Essa foto dele foi feita no Rio de Janeiro Capital. Bom galera, com isso a gente vai concluindo então mais um capítulo aí do Sessão Nostalgia, 17º capítulo do Sessão Nostalgia. Se você gostou de conhecer mais esse lote de veículos aí da Salutares e conhecer o destino deles, deixa seu like que é muito importante pra gente. Se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal. E compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais pra outras pessoas também conhecerem o destino desses carros. Eu vou ficando por aqui. Na quinta-feira a gente tá de volta com mais um vídeo do quadro Sessão Nostalgia. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho